Agora, em 2023, está fazendo 20 anos que o programa Fome Zero foi lançado. A iniciativa somava mais de 40 ações para erradicar a fome no país. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mas retornou em 2022 com o desmonte promovido pelo governo Bolsonaro. Hoje em dia, 120 milhões de brasileiros estão em algum grau de insegurança alimentar. Acompanhe na reportagem de Gihana Rodrigues. Em 2003, quando o Fome Zero foi criado, mais de 40 milhões de brasileiros passavam fome. O diretor do Instituto Fome Zero, José Graziano, que foi ministro do Combate à Fome e um dos responsáveis pela criação do programa, explica que, na época, o Brasil nem tinha a escala de insegurança alimentar, que avalia o grau da falta de alimentos, em leve, moderado e grave. Também não existia um programa de transferência de renda, como o Bolsa Família. O programa Fome Zero era um conjunto de mais de 40 ações, entre elas o Bolsa Escola, que passou a se denominar cartão Fome Zero, porque se entregava às famílias um cartão que dava direito a comprar 50 reais de alimentos. Na época, a nota de 50 reais era a maior nota que nós tínhamos. Não tinham ainda a nota de 100 nem de 200. Então, era um símbolo do cartão Fome Zero. Mas o programa Fome Zero tinha outras medidas, entre elas o que se falou, compras da agricultura familiar, a merenda escolar com compras da agricultura familiar. Após o golpe contra a presidenta Dilma, o Fome Zero foi desmontado. Com Jair Bolsonaro na presidência, esse processo que deixou o brasileiro sem comida na mesa, se aprofundou com a extinção do Concea, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Fechou o Conselho, interrompeu o funcionamento da Câmara Interministerial, começou o desmonte e o esvaziamento quase que absoluto de vários programas. E além, obviamente, de uma gestão econômica que só fez agravar a condição social do país. Segundo, pela maneira como o governo não lidou com a pandemia, isso já está bastante bem documentado. Segundo, porque tanto a pandemia quanto esses fatores sociais que eu mencionei, eles não afetam igualmente todo mundo. Os mais pobres sofrem mais. 20 anos depois do lançamento do Fome Zero, o combate à fome volta a ser prioridade do governo Lula. De acordo com pesquisa da rede Pensam, 120 milhões de brasileiros estão em algum grau de insegurança alimentar e 33 milhões passam fome. Combater esse problema também passa por retomar o crescimento. Os atores principais são as políticas macroeconômicas de crescimento inclusivo e de valorização do salário mínimo. Essas são as duas políticas que são parte do, digamos, programa Fome Zero, do propósito do programa Fome Zero, reajustar o salário mínimo acima da inflação, recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo e ter um crescimento inclusivo para gerar empregos, sobretudo nas regiões mais desfavorecidas. A agricultura familiar teve um importante papel dentro do Fome Zero. O programa de aquisição de alimentos fortaleceu os trabalhadores do campo e ajudou a garantir a alimentação saudável. E esse também é um desafio para o novo governo Lula. Mesmo essas ações que buscam enfrentar a agência, elas estejam acompanhadas da preocupação de promover o acesso à alimentação adequada e saudável. Portanto, não é promover qualquer acesso. Isso significa que, junto com esse tipo de ação, você gerarão de ser reconstruído os problemas de apoio à produção de alimentos que vêm da agricultura de base familiar, diversificada, agroecológica.